No final, eu pensava que era uma coda, uma repetição. Não, não, tem uma sutileta. Me obrigou a reescrever a história. A história já estava fechada, né? Fechada? Porque a gente tinha terminado a história. A gente tinha que matar o passe-pau de outra forma. Essa letra é boa. Vocês vão ficar curiosos. Eu gosto dessa letra é pouco a ver essa história. Vamos lá. Morreu lá em Paciência. Paciência é o nome de um pai lá. De um pai do Rio. Por isso que o Gua sabe que eu estou explicando tudo. Morreu lá em Paciência. Hoje deu no jornal. De velha insuficiência da suprarenal. Na mais completa indigência, o Major Parcifal. Homem de grande sapiência e alto valor moral. Clerical, radical, racional, marcial. Desempenhou alta incumbência na Revolução. Foi durão, lei do cão, repressão, pescoção. Depois foi ser da presidência de uma estatal. Federal, capital, nacional, integral. Nessa estatal é que a filó, a passista da Mangueira, botava fogo no paiol reinando de copeiro. E foi assim que o Parcifal, plena ditadura, de forma lenta e gradual, entrou pela abertura. Pois acontece que a filó não era mole, não. Avião, combustão, explosão, vulcão. Joias, viagens, mordomias, compras no cartão. Um milhão, um milhão. E a paixão não diz não. Homem de grande sapiência e alto valor moral. O Major Parcifal se deu mal. Hospital, funeral, deu hoje no jornal. Você acabava aí. Ele já tinha morrido, né? Perdeu. Homem de grande sapiência e alto valor moral. O Major Parcifal se deu mal. O Hospital, funeral, deu no jornal. Aí o Guilherme, fala, falta um milhão. Aí vem. Mas o pior é que a filó me ligou de Miami. Ficou sabendo que o Fáu tinha tido um derrame. E ao ouvir a fatal conclusão, nem dagou de pecúlio e pensão. E deu um puta faniquito quando eu lhe contei que o seu Major tinha morrido lá em paciência, daquela velha e mal curada insuficiência. Ele que foi ferra-bras, contou mais, que comandou umas dez estatais, morreu com uma mão na frente e outra. Muito bom recordar, né? Ele criou uma segunda história, porque ele não tinha morrido. Aí ele lembrou, falou, ela estava em Miami, não soube da morte dele. Aí ele criou uma segunda história para explicar. Nem você podia falar do texto. Você falou como agora a alegria de ter ouvido lá o Sione com o Diabó. Realmente aquela gravação é de um swing, de uma coisa de... É raro isso, né? Uma coisa ser regravada e ainda ficar melhor, né? Ainda mais uma canção como essa que fez um sucesso absoluto, mas ali dela ganha uma vida danada. Então, falar um pouco dos intérpretes das suas canções, da alegria que você teve nessas relações, em ver músicas gravadas, entre interpretações que te marcaram mais. Bom, a Sione é realmente assim a intérprete principal. Durante um bom tempo, eu reclamo a luz, né? Que nos deixou muito cedo. Eu acredito que se ela tivesse permanecido entre nós, seria uma intérprete até hoje, pelo carinho que ela tinha com os compositores, pelo menos comigo, né? Eu me lembro de uma canção que a gente fez, eu e o Vinícius Moreira, é o samba, né? Chamado Deixa Clarear, que é uma descrição baseada na cena do balcão de Romeu e Julieta. Aquela que o Romeu querendo ir embora e a Julieta pedindo para ele ficar, né? Não, deixa Clarear, só para invertir os personagens. E a Clara gostou muito desse samba, mas que ela achava que o final que a gente tinha feito, que eu tinha feito na letra, não era, eu não me lembro direito porquê, mas ela inquisilou com aquele final. Aí um dia eu fui à casa, chamou para ele lá na casa dela, ela casada com Paulo Sander Pinheiro, que era o produtor e era meu camarada também. Aí fomos lá, o Paulinho falou para mim. A primeira coisa que ele falou, eu nem sabia que eu gostava de cerveja. Não tem cerveja. Estou tomando um vinho aqui, mas já está no final. Não, não, não se incomoda, não. Ela falou assim, não, não, o que é isso mesmo? Você quer tomar outro? É, acompanha. Eu fiquei lá conversando com o Paulinho, ela morava no Leblon. Saindo de casa, foi à rua, sobre a verdade que era em frente. Sembas, né? Sembas, né? Sembas, né? Foi a clara não de buscar um vinho para mim. Numa época, ela era uma estrela, né? Era uma estrela. Eu disse, caramba! Certo? Difícil, né? Nesse meio, e ela tinha essa coisa, né? Então, eu acho que tinha esse carinho. Eu disse, não, tem que atender, né? E até refiz essa letra, um finalzinho, acho que umas três vezes, até ela dizendo, agora sim! E gravou, é uma gravação muito bonita. E não é uma das músicas mais conhecidas, é uma das elaboradas, né? Que as pessoas entendem errado. Como uma vez, uma música que a Clara Nunes gravou também, eu estava no carnaval, na concentração, lá no meu, eu era da aula de compositores, aí veio um turista hispano-americano, simpático, com aquela coisa escrita aqui no braço, a aula de compositores, ah, não sei, compositores? Sim, sim, como não, disse para ele. Aí, tem música, é, tem, tem alguma. Aí, me ocorreu, eu cantei, cantava mais, me ocorreu cantar para ele. Eu cantei, Natina, vovó lá vou, vovó lá vou, a roupa que mamãe, vestiu quando foi, batizando, quando a dica, ah, conosco, e conosco essa música, não sei se tem o que ele é, eu ouço, mas uma coisa eu não entendo, falar o portuél, uma coisa eu não entendo, uma batida como a sua avó, era latina e nagô, não era latina, vovó nagô, 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 essa música depois, coincidentemente, ganhou uma versão em espanhol, né, latina, vovó nagô, latina, vovó nagô, latina, vovó nagô, uma cantora chamada Nancy Ramos, eu não sei quem é, uma versão em espanhol, é a versão, mas tem essas coisas, da, 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 Alcione, Alcione, até hoje, nos últimos dias, quando ela ainda grava, não tanto como gravar, eu acho que talvez ela não tenha mais o, o poder, né, de decidir, teve várias músicas que foram título de, de LP dela, é, agora que tem, o Zezé Mota, o Zezé Mota, com o Senhor de Verdade, ah, mas a Zezé não quer mais cantar samba, acabou de gravar o disco, lançar um disco, e achei estranho não me procurar, mas tudo bem, é Roberto Ribeiro, que já se foi também para o outro lado, é, foi um, foi um grande intérprete, gravou também muita coisa minha, né, e tem, tem um,